O cara vacilou ali, mano. Esse cara tá meio esquisito. Caramba, dei dano no cara, hein. O cara me viu, mano. O cara me viu, me levou na bomba. Os dois tá com dano, é só ruxar. Os dois no A tá com dano, é só ruxar. Ainda bem que o cara foi B lá e plantou, hein. Terrorists win!